Escolas de São Paulo voltam a receber 100% dos alunos. Só 24% das estaduais estão aptas. Governo determinou retorno obrigatório a partir desta segunda, 18, na rede estadual, mas apenas 24% das escolas têm condições físicas para atender a todos. Na prática, medida só será cumprida em novembro, quando não será mais necessário manter distanciamento entre os estudantes. Assista agora em Últimas Notícias Parte das escolas da rede estadual de São Paulo vão voltar a receber 100% dos alunos todos os dias da semana a partir desta segunda-feira, 18. Embora tenha determinado a obrigatoriedade do retorno presencial a todos os alunos, a medida só poderá ser cumprida na rede a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais necessário manter o distanciamento entre os estudantes. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, apenas 24%, 1.251 das 5.130 das escolas têm estrutura para atender a todos os alunos e conseguem garantir o distanciamento de um metro exigido pelas regras de combate à Covid-19. Nas demais, onde isso não é possível por falta de espaço físico, as aulas seguem em esquema de rodízio até o início de novembro. A exigência também vale para as escolas privadas, mas elas terão prazos definidos pelo Conselho de Educação para se adaptarem. No caso das municipais, a maioria das prefeituras tem autonomia para decidir. Somente em cidades menores, que não têm Conselho de Educação próprios, devem seguir a determinação do Estado e retornar nesta segunda. 18. A cidade de Ribeirão Preto é uma das que manterá o esquema híbrido até ao menos o final do mês. Na capital paulista não há obrigatoriedade, mas a partir do dia 25, as unidades poderão receber a todos os alunos sem distanciamento. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Seduc São Paulo, informa que 1.251 estão aptas a receber 100% dos estudantes sem revezamento. A pasta ressalta que os casos prováveis de servidores, funcionários e alunos são acompanhados por meio do CIMED, Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19, da Seduc São Paulo, que tem os dados atualizados periodicamente. Fecha aspas. Disse a pasta em nota. Durante coletiva de imprensa na semana passada, o secretário estadual da Educação, Rossiely Soares, afirmou que o distanciamento ainda deve ser mantido até 3 de novembro. Começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira. O Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. Vai ter um prazo em que a escola privada poderá se adaptar à regra. Para as redes municipais, deverá ser observada a regra de cada conselho, disse o secretário. De acordo com o secretário, os estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante apresentação de justificativa médica ou aqueles que fazem parte do grupo de sessões definidos. Em agosto, a gestão estadual já tinha reduzido o distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro para 1 metro. O uso de máscara por parte de estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual por parte de professores e demais funcionários. No início de agosto, o governo estadual liberou o retorno às aulas presenciais com 100% ocupação respeitando os protocolos sanitários, o que em algumas unidades exigiu revezamento de grupos. Apesar da autorização, o envio do estudante para a sala de aula era facultativo aos pais. Na ocasião, as prefeituras também tinham autonomia para definir as datas e regras de abertura. Quanto aos casos suspeitos, a secretaria afirmou que as bolhas das pessoas em contato seguirão sendo suspensas das aulas presenciais. Servidores, funcionários e alunos são acompanhados por meio do sistema de informação e monitoramento da educação para a Covid-19 da secretaria, e quando há o surgimento de diagnóstico provável ou suspeito no ambiente escolar, os contactantes são identificados. A pessoa é isolada e orientada a buscar atendimento na rede de saúde. É o médico quem determina, conforme avaliação, o período de afastamento e a indicação e o tratamento que deverá ser seguido. Os alunos contactantes, por sua vez, são afastados das aulas presenciais e acompanham as atividades de classe por intermédio do centro de mídias, sem prejuízo para o aprendizado. No caso dos servidores e funcionários, também são orientados para o acompanhamento médico, que irá determinar o afastamento e o tratamento, diz a nota. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, considerou a medida desnecessária, descabida e perigosa. Na avalição da POPESP, as escolas não têm condições de cumprir os protocolos de segurança contra a Covid. O sindicato ainda alega que em diversas instituições não há funcionários de limpeza para garantir a higienização das unidades. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, disse que apoia a volta do ensino 100% presencial e obrigatório nas escolas. A Unesco não tem dúvidas de que este é o momento de reabrir as escolas, especialmente considerando os prejuízos do ensino à distância na aprendizagem. Nada substitui o ensino presencial e sabemos que muitos alunos e famílias tiveram problemas de conectividade e nos equipamentos para o ensino híbrido. As populações vulneráveis não têm condições de comprar pacotes de dados e o suporte não foi suficientemente bem estruturado no Brasil, apesar do esforço das secretarias de educação. A Unesco vem alertando para a catástrofe que o ensino à distância pode causar na aprendizagem, com perdas educacionais muito expressivas, inclusive no processo cognitivo, disse Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil. Na última segunda-feira, 11, o estado de São Paulo atingiu mais de 80% da população adulta com esquema vacinal completo. Segundo dados do vacinômetro atualizados até às 17 horas e 30 minutos deste domingo, 17, foram aplicadas 68,3 milhões de doses no estado, o que representa. Em setembro do ano passado, o estado retomou as aulas presenciais durante a pandemia, mas manteve um percentual limitador de 35% dos alunos matriculados por dia. Durante a fase emergencial, em março deste ano, as instituições ficaram abertas apenas para acolhimento de crianças em situação de maior vulnerabilidade e oferta de merenda. Em abril, as escolas foram liberadas para voltar a receber alunos, desde que mantendo a capacidade máxima de 35%. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.